Um lançamento de livro feito de maneira bem particular, quase didática, afinal a escritora é também professora. Marina Carvalho, formada em jornalismo, leciona português e literatura nessa escola particular em Ponte Nova. A profissão de escritora aconteceu em 2013, quando lançou a primeira obra. Desde então, Marina não parou mais e a cada ano lança dois livros. Bom, e pelo visto, parar é um verbo que a escritora pretende não praticar. Eu espero que não. Eu espero ter muita imaginação ainda, tempo e saúde para eu continuar escrevendo, porque embora seja um trabalho, é também uma paixão muito grande escrever, imaginar história, ouro e colocar no papel. A história de Málica está diretamente ligada ao livro que o antecede, O Amor nos Tempos do Ouro. Sim, é uma continuação, mas que não é assim tão simples de escrever. No mundo da literatura eles chamam de spin-off, porque não é mais o mesmo personagem principal. Então, é uma continuação, mas ao mesmo tempo é uma história nova, diferente. É mais difícil, porque a gente tem que fazer a ligação com a outra, não pode deixar furo, não pode esquecer. Então, para escrever essa eu tive que ler o livro anterior todo, outra vez, fazendo marcações. Mas também, tudo que me desafia mais, me empolga mais. Tudo que é muito fácil, eu protelo, empurro com a barriga. E escrever esse livro foi muito mais complicado, tanto por causa do primeiro, quanto pela história, a história do Brasil, a questão da escravidão, as pesquisas. Mas eu gosto. São quatro anos como escritora, sete livros físicos lançados e dois no e-book. Começando com o Simplesmente Ana, até chegar à história de Málica, as histórias da escritora pontinovense Marina Carvalho têm algo em comum. Todas elas são contadas aqui no Brasil. E a história muda, porque o Simplesmente Ana tem essa pegada romântica, de princesa, despretencioso. É uma coisa mais entretenimento. Até engraçado, Simplesmente Ana tem uma pegada cômica, tem umas piadinhas ao longo do livro. Já a história de Málica é um livro denso, em que eu me preocupei em dar crédito, aqueles que merecem o crédito ao longo da nossa história, que foi marcada por tantas situações complexas. Então a gente não vai achar cenas engraçadas. Pode ter uma outra coisa, mas já é uma história mais madura, não tão para o público jovem, que pode ler tranquilamente, mas já abrange mais uma leitura mais madura de pessoas adultas. Impossível falar da história do Brasil sem passar pelos tempos sombrios da escravidão. A história de Málica é carregada de drama, de romance e também de aventura. Eu já falo de uma vez, arrumo lencinho, porque vai ter um momento muito drástico, que vai relembrar esse passado todo da história da escravidão, mas também tem romance. Tem umas reviravoltas que eu gosto muito de fazer, com algumas brigas, perseguições, uma coisa bem faroeste, mas sendo aqui no Brasil não posso chamar de faroeste, mas é uma coisa que tem essa pegada da aventura, com a história, com o romance, com o drama, tudo junto. Mulheres empoderadas. Essa seria a definição mais real das protagonistas criadas por Marina. Uma inspiração? A vida da própria escritora. Eu acho que no fundo eu sempre me preocupo muito com isso, de a gente ser um ser humano, né? Acima de gênero, de qualquer coisa, a gente precisa ser um ser humano. E dentro da concepção de ser humano não tem um melhor nem um pior, não tem um sexo frágil, um sexo forte, né? E ao imaginar isso, eu não consigo me ver num papel ali daquela pessoa que espera a hora certa para fazer. Eu geralmente me jogo e eu gosto de fazer minhas protagonistas também com essa imagem, com essa ideia. Funciona melhor para mim, sabe? Isso me faz acreditar na veracidade delas, enquanto personagens. Após o lançamento do livro, o momento mais esperado, os autógrafos e as dedicatórias. Para Maria das Graças, leitora assídua das obras de Marina Carvalho, a expectativa para o novo livro é a melhor possível. Na verdade, ela faz uma mistura nos livros, e é isso que eu espero nesse, né? De compreender a história, uma história que eu também me sensibilizo muito, gosto muito de ler histórias nesse sentido. E o jeito como ela vai desenvolvendo a história, e eu estou muito curiosa para saber o que aconteceu com essa personagem aqui. E aí E aí